Até a pé nós iremos para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio Onde o Grêmio estiver, não tem Maracanã, não tem torcida do Flamengo que é espetacular, o estádio pode estar super lotado, o povo gaúcho, o Grêmio está, tem uma frase ali, uma faixa, não consegui ver, o Grêmio vai ganhar hoje, o Grêmio vai ganhar o jogo hoje, desculpa, até me engasguei, o Grêmio vai ganhar hoje, passarinho, vai ganhar do Flamengo, vai ganhar, vai ganhar, nós vamos ganhar esse jogo hoje, Nós vamos ganhar esse jogo hoje, vamos para cima, Grêmio, eu te amo, Grêmio, vamos lá É, tá bom Bola dominada por Franco Cristaldo, pode ser um bom ataque do Grêmio se encaixar, quem sabe, bola para JP Galvão, ele saiu do Bruno, só que a bola ficou para Davi Luiz, que tira, tira na área do Flamengo, bola pela esquerda, vem embora o time do Flamengo com Bruno Henrique Bruno Henrique conduzindo pela ponta esquerda, travou a jogada do Bruno Henrique, apertado pelo jogador do Grêmio, ainda Bruno Henrique fez a manobra até Pedro Pedro dominou pela meia esquerda, atravessou a bola pela meia direita, Luiz Araújo dominou para a equipe do Flamengo, lá vem Araújo, bateu, gol Gol do Flamengo, Luiz Araújo, de fora da área, bateu a bola chapada no ângulo do goleiro Cabral, Rafael Cabral não achou essa bola 1 a 0, Luiz Araújo, jogados 41 minutos no primeiro tempo, do meio da rua, o Flamengo achou o gol no Maracanã, 1 para o Flamengo, 0 para o Grêmio Eu vou dizer agora, falhou o goleiro do Grêmio, falhou, estava adiantado, estava adiantado, ele bateu bem na bola, bateu muito bem o Luiz Araújo Não é possível, cara, perder para o Flamengo de novo, o Grêmio fazendo um bom futebol, um bom primeiro tempo, primeiro tempo absolutamente regular Aí o que eu acabei de falar para o Sérgio, tem que dar sufoco sempre, não dá para parar para respirar Deu a brecha, deu espaço, o camarada chutou o goleiro, vai dois passos para frente, está dois passos para trás, ele vai na bola, porque a bola foi na mão dele Só que ele estava na frente, e aí a bola acaba passando e o Grêmio toma 1 a 0 De novo perder para o Flamengo, não vou suportar, não vou aguentar, o Grêmio estava bem no jogo, tinha um jogo controlado Aí dá um espaço, goleiro adiantado, toma o gol Vamos perder de novo, estou ansioso por a tua reação depois da partida Não aguento mais perder para o Flamengo, não suporto mais perder para o Flamengo Tenho pavor de perder para o Flamengo, não admito mais perder para o Flamengo É, o cruzamento do PP foi no segundo pau buscando o João Pedro Galvão, acabou se antecipando o goleiro Rossi, vem contra-ataque Olha o Flamengo chegando, bola mentida para Pedro, está na meia lua, ajeitou, é perigo, fica Araújo, bateu colocado, é gol Gol do Flamengo, Luiz Araújo de novo, recebeu dentro da grande área, tudo de pé em pé, caiu no pé bom Botou colocadinho no canto do Rafael Cabral Flamengo 2, Grêmio 0 É lamentável, eu vou dizer uma coisa O Luiz Araújo bateu a bola, olha, eu não sei se não era defensável de novo Mas também eu não estou mais preocupado com isso, estou preocupado com o Guilherme tomar uma goleada daqui a pouco O Guilherme vai se abrir em desespero agora, toma 3, toma 4, é um horror E cara, de novo, Flamengo, de novo, rubro negro, de novo, com facilidade, de novo, chegando E já tinha chegado, já tinha bola no travessão E o Pedro já tinha perdido embaixo do gol E aí agora, impiedosamente, o Flamengo faz 2x0 Falar o que agora? Pô, cara É muita irritação, porque não se vê assim, olha Que o Grêmio, cara, a tabela do Campeonato Brasileiro, ela suga A tabela do Campeonato Brasileiro, suga E eu nem quero continuar falando sobre tabela Olha o cara, bola cabeçada O desvio do Edenilson Gol Do Grêmio Bola pra área, o primeiro desvio Edenilson entrou pra completar pra rede Desconto Grêmio no Maracanã, 50 minutos e meio Pois é, o Edenilson, o Kahneman subiu Deu o primeiro toque com a cabeça na bola E depois o Edenilson Bem posicionado, fez o gol Desconto Grêmio E terminou o jogo Fim de papo Ah, esse gol tinha que ter saído uns 5 minutos antes, né 2 para o Flamengo 1 para o Grêmio Bom, Edenilson Parece um castelo de areia que desanda Burro, burro, burro Incompetente Soneca Medíocre 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 Um troglodita 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 Psicologicamente destruído Moralmente abalado E tecnicamente não existe Lixo Lixo Me desculpem, eu tô alterado Tô alterado Tô alterado Porque é burro 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 E aí nação, gostou do vídeo? Eu sei que você gostou Então está esperando o que? Deixa seu like Compartilha o vídeo Para que mais rubro-negros Possam ter acesso Aos nossos conteúdos E é claro O principal Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito É simples É de graça É só clicar nesse botão Embaixo Inscrito E inscrever-se Fazendo isso Você vai estar ajudando No crescimento do canal Desse seu amigo Rubro Negro Beleza? Até o próximo vídeo Saudações Rubro Negras